Em Três Pontas, no sul de Minas, a Polícia Militar apreendeu 33 buchas de maconha e dinheiro no bairro Jardim das Esmeraldas. O homem foi detido com o material apreendido. Segundo a Polícia Militar, por meio de denúncias, os policiais foram até a casa do suspeito. Na residência, o homem permitiu a entrada dos policiais. No quarto dele, os policiais encontraram drogas e as embalagens. O suspeito ainda confessou que venderia cada bucha de maconha por R$ 10. O homem foi levado para a delegacia. Ah, ô povo maconheiro, hein?